Olá, bom dia, paz de Deus! Bem-vindos ao meu canal Lady Nilza. No vídeo de hoje, vamos fazer a escala de sustenido Ni Maior e sua relativa, com duas oitavas. Se você gostar do vídeo, dá um like para ajudar no meu canal. E se você não é inscrito, se inscreva e clica no sininho para ser notificado dos vídeos novos. Essa escala tem quatro sustenidos, Fá, Dó, Sol, Ré. Dedo 1 no Mi, 2 no Fá sustenido, 3 no Sol sustenido. Passa por baixo 1 no Lá, 2 no Si, 3 no Do sustenido e 4 no Ré sustenido. Passa por baixo 1 no Mi, 2 no Fá sustenido, 3 no Sol sustenido. Passa por baixo 1 no Lá, 3 no Do sustenido, 4 no Ré sustenido e 5 no Mi. Mão esquerda 5 no Fá, Sol sustenido 3, 2 no Lá, 1 no Si, 3 no Do sustenido, 2 no Ré sustenido, 1 no Mi. Passa por cima, 4 no Fá sustenido, 3 no Sol sustenido, 2 no Lá, 1 no Si. Passa por cima, 3 no Do sustenido, 2 no Ré, 1 no Mi. Arpejos, Mi, Sol sustenido, Si, passa por baixo, Mi, Sol sustenido, Si, Mi. Mão esquerda, 5 no Mi, 3 no Sol sustenido, 2 no Si, 1 no Mi. Passa por cima, 3 no Sol sustenido, 2 no Si, 1 no Mi. Acordes, escala de Mi Maior, 2 oitavas. Passa por baixo. 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 Acordes. Acordes. Ou aqui. Mão esquerda. Por cima. Por cima. Por cima. Por baixo. Por baixo. Por baixo. Arpejos. Acordes. Ou aqui. Sua relativa escala menor, do sustenido menor. Aqui muda o dedilhado. O 2 no do sustenido. O 3 no restenido. Passa por baixo. O mi. Dedo 1. O fa sustenido. Dedo 2. Sol sustenido. Dedo 3. Lá. Dedo 4. Passa por baixo. O si sustenido. Dedo 1. Do sustenido. Dedo 2. 3. Ré sustenido. Dedo 1 no mi. 2 no fá sustenido. 3 no sol sustenido. 4 no lá. 1. Passa por baixo. 1 no si sustenido. E 2 no do sustenido. Observação. Contém 5 sustenidos. Fá, do, sol, ré. Que vem da escala maior. E o si sustenido. Que é o sétimo grau da escala menor harmônica. Sétimo grau de do. É o si. Fica alterado. Si sustenido. Mão esquerda. 3 no do sustenido. 2 no ré sustenido. 1 no mi. Passa por cima. 4 no fá sustenido. 3 no sol sustenido. 2 no lá. 1 no si sustenido. Passa por cima. O dedo 3 no do sustenido. 2 no ré sustenido. 1 no mi. Passa por cima. Dedo 4 no fá sustenido. Sol sustenido o dedo 3. Lá o dedo 2. Si sustenido o dedo 1. Passa por cima. Do sustenido o dedo 2. Então, a escala relativa menor acompanha o sustenido da escala maior. E tem o sétimo grau alterado. Arpejo do sustenido menor. Muda o dedilhado. 2 no do sustenido. 1 passa por baixo. 1 no mi. 2 no sol sustenido. 4 no do sustenido. 1 no mi. 2 no sol sustenido. E 4 no do sustenido. Mão esquerda. Dedo 2 no do sustenido. Dedo 1 no mi. Dedo 4 no sol sustenido. Dedo 2 no do sustenido. Dedo 1 no mi. Dedo 4 no sol sustenido. E dedo 2 no do sustenido. Acordes. Do, mi, sol, do. Arpejo vai soltando as notas. Acordes é todos juntos. 4 notas. É uma tétra de. Finalizamos aqui. Agora, vamos para o instrumento. Escala menor. Do sustenido menor. Lembrando que é o si sustenido. Si natural. Si sustenido é o do natural. Então, contém os acidentes. Fá, do, sol, ré. Que vem da escala de mi maior. E o si alterado. Na escala harmônica menor. Sétimo grau é alterado. Sétimo grau de do é o si. Muda o dedilhado. Do, ré. Passo por baixo. Fá, sol, tá? Si sustenido que é o do natural. Passo por baixo. Mi, Rá, sol, lá, si sustenido, dó, volta. Lá, por cima. Por cima. Lá. Arpejo, dó sustenido, dedo dois. Mi, sol sustenido, dedo quatro, dó sustenido, mi, sol sustenido, dó, sol. Acorde se você muda a mão. Dó, mi, sol, dó. Ou aqui. Mão esquerda, dedo três no dó. Passo por cima. Si sustenido que é o do natural. Tchau. 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 Arpejo, dedo dois no destenido. Acorde. Sostenido. E sol sustenido, dó. Ou aqui. Dó, mi, sol sustenido e dó. E sol sustenido. E sol sustenido.